Este ano eu tenho vado meu coração Se quiser teu amigo, me dê na mão O tempo passa e com ele caminhando Todos juntos, sem parar Dando os passos pelo chão Não vão ficar marcado E se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Obrigado de anohecer Feliz ano novo!